Agora devolva! Eu vou devolver, senhora! Sobe, meu amiguinho, sobe! Sobe de novo! Cheirou! Aí, ó! Quando a mão levantar, você abre a mão! Olha o show! Gente, o pessoal tá com a dor! Mas não tem dinheiro que paga, você vai fazer o pão rico, o respeito! A brincadeira é sadia! Abre a mão esquerda! Aperta a mão! Fecha a perna! Diga comigo, seu upa! E seu culpa! E seu culpa! Quando seu upa sabe, seu culpa deve! Olha o sino lá dele! Aí eu jogo água no fundo da lágrima! Olha que bonito, gente! A mulher bateu o pé no chão outro daí! Lá em Cascavel, aí, ó! A mulher bateu o pé no chão e falou, queima o Jesus e queima a Cuba! Só que não é! A senhora viu que não tinha nem o ovo, né? Que tema não sabe! Ele viu o sino lá dele! Agora eu faço isso e eu encerro! Vai, vai, vai! Dole uma e dole duas! Deixa eu passar no mesmo lugar! Fiz de todo mundo a mais caraca! Eu não quero ir por isso!